A solenidade de posse aconteceu tradicionalmente no auditório da sede da Associação Comercial. Cerca de 200 associados acompanharam a transição de cargos. A nova diretoria, eleita em 7 de dezembro, tem como presidente Felipe Mussalem, um jovem empresário que tem como base para gestão, posicionamento e inovação. Então a partir da próxima quarta-feira a diretoria se reúne, todas as quartas-feiras, até o começo de fevereiro. Então durante esse período será composto, será construído o planejamento estratégico, as metas de cada vice-presidência, para que a gente no dia 1º de fevereiro apresente para a sociedade quais serão as ações logo nos três primeiros meses que farão com certeza toda a diferença na gestão. A chapa Tradição com Inovação tem 47 membros, foi eleita com 154 votos e agora assume a responsabilidade de unir os associados da entidade em prol de avanços a favor da entidade da classe empresarial. Pelo menos é isso que os membros da casa esperam. A nova diretoria está preparadíssima para essa nova gestão, com a união de todos os associados. Esperamos que o Felipe dê prosseguimento ao trabalho realizado pela presidente Luzia e que ele dê continuidade à associação comercial. Mussalem, que foi da Associação dos Jovens, vai ocupar a vaga de Luzia Rezende, que já se despediu do cargo com a convicção de que a nova gestão vai fazer o melhor pela ACM. E que agora, com esse trabalho que foi feito, que a gente só possa avançar. E que é esse que é o objetivo dessa nova gestão do Felipe, do Fabrício, é esse o objetivo dele. E aí